Ainda faltam duas semanas e pouco, mas já é possível fazer o balanço anual. Ou, no Brasil de Jair e seus tansos, o tobogã anual. O começo é pelo mais conhecido e bem avaliado ministro do governo, Moro. Via Twitter, Moro avisa, não recebe o presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, porque, diz ele, Felipe ofende Bolsonaro e seus eleitores. Felipe seria um militante político partidário, diz Moro. A revista Época informou nesta quarta-feira. Moro, o ministro da Justiça, visitou ministros do TSE e pediu que absolvessem a senadora Selma Arruda. Honesta, séria, etc. Ex-juíza conhecida como Amoro de Saias, Selma foi caçada, caixa dois e abuso de poder econômico. Como revelado pelo vice Mourão e por Bebiano, o ex-faz-quase-tudo de Bolsonaro, quando ainda era juiz e vazava Palocci às vésperas da eleição, Moro já acertava sua ida para um governo Bolsonaro. Isso não é militância. Moro agiu à margem da lei ao vazar grampo contra o presidente Dilma, que não era investigada. Gravação que foi além do tempo determinado pelo próprio Moro. E esse cara usa a desculpa militância para gesto que encolhe ainda mais a si e a seu ministério. Moro, ministro da Justiça de um país com 60 mil homicídios ao ano em média, aceita ser homenageado com a escultura de seu rosto moldada por cartuchos de balas. Do mesmo escultor que presenteou o partido Aliança pelo Brasil, que Bolsonaro quer montar, com igual obra de arte. Chegue até onde chegarem tal Aliança e seus personagens, no futuro, historiadores terão rastros desse ensaio geral de fascismo jeca. A propósito, Weintraub, ministro da Educação, brilhou neste ano. O que ela representa é nocivo, retenção travestida de religião. Mas comparada a Weintraub, a ministra Damares desperta certa condescendência, às vezes até pena, não o asco que Weintraub faz questão de atrair para si. Claro, ele faz política para Beócios quando acusa as universidades de plantar maconha e produzir drogas. Mas não é só política. Weintraub é um ressentido. Sabem disso mesmo vendedores de cachorro-quente na Beth Lanches, vizinha à psicologia da PUC paulista. Para revelar seu grau de ressentimento, basta o vídeo em que tira a camisa para exibir cicatriz ao tentar justificar notas medíocres nos seus tempos de universidade. Esse primeiro ano e meio, meus pais se separaram, teve o plano cola, minha família desmanchou, eu tive depressão e eu sofri um acidente horroroso que eu tive que colocar parafuso no braço. Eu fiquei seis meses sem poder escrever e só teve um professor que me deixou fazer prova oral. Está aqui a cicatriz, 15 centímetros. Vinícius Segala, no DCM, contou 33 erros do ministro no manejo da língua portuguesa. Isso rastreados apenas dois meses no Twitter. Na quarta-feira, ao repetir na Câmara a presepada sobre drogas em universidades, Weintraub teve que o vir calado. E os 39 quilos de cocaína no avião do presidente Bolsonaro? O campeão em atropelos à língua foi Carlos Bolsonaro. 40 erros em 30 dias no Twitter. Mas, para quem escreve, em nome de quem escreve, Carlos02 está até ok. Ricardo Salles é o do meio ambiente. Parece supor que os aros dos seus óculos lhe conferem ares de pós-moderno ou hipster. Mas a imagem de Salles, assim como a de seu chefe, está indelevelmente associada à devastação. E a discursos que levaram grileiros, pecuaristas, garimpeiros, madeireiros, a invadir terras, em especial indígenas. E há o recorde de incêndios na Amazônia que chocaram o mundo. Escolhida como personalidade do ano pela revista Time, Greta, dita a pirralha, deveria dedicar essa homenagem à dupla Bolsonaro e Salles. O deboche é mundial. Bolsonaro está no novo gibi do Batman. Gotham City, tomada por manifestações. Manchete no jornal e, com foto de Bolsonaro no perfil, um twitteiro chamado J.M. Bozo, tuita abaixo da manchete Se dependesse de mim, todo cidadão de bem teria uma arma de fogo em casa. Dita gente de bem acusada por crimes foi outro recorde neste ano. Quem acompanha redes sociais sabe a profusão de pessoas presas que pregavam o 17, etc. Gente de bem contra a corrupção e pela moral e os bons costumes. Homicídios Ainda não temos a contagem nacional macabra de 2019. Somados os de 2018, já são mais de 1 milhão e meio de homicídios em 38 anos. Miséria O Brasil tem 13 milhões e meio de miseráveis, humanos que vivem com, no máximo, R$ 145,00 por mês. Já os pobres são R$ 55,00 milhões. A pesquisa nacional por amostra de domicílios contínua demonstrou metade do país, 104 milhões de pessoas, vivem com, no máximo, R$ 413,00 por mês. Nesta semana, a ONU informou O Brasil tem a segunda maior concentração de renda do mundo. O 1% mais rico concentra quase 30% de toda a renda. 10% dos brasileiros concentram 41,9% de toda a renda do país. Eis aí um bom tema para aquelas conversas no Natal. Sobre esse tema, os telejornais de sempre certamente ouvirão O O Mercado de Sempre. Seriam até desnecessárias tais estatísticas. Bastaria prestar atenção nos seres invisíveis. Esses que se fingem não enxergar se amontoando nas calçadas, praças, debaixo das marquises ou puxando carroças. Outro recorde é o de arrependidos do Bolsonistão, dos que trabalharam para Paris. Isso aí. Na ordem alfabética, Alexandre Frota é dos primeiros. Mandaram esse pra mim, que é do maior arrependido. Idiota, perigoso, ingrato, inseguro, caricato, medroso. Estas são expressões sobre Bolsonaro usadas por Frota. A história registra o ex-ator da série pornô Brasileirinhas estava ao lado de Bolsonaro na noite da eleição do Jair. Todos eles orando em nome de Deus, da família e da pátria. Frota, assim como Bebiano, agora são homens do PSDB de Dória. Outra notável arrependida é Joyce Hasselman, que se elegeu no mesmo ninho e agora delata o gabinete do ódio instalado dentro do Palácio do Planalto. O gabinete composto, diz Joyce, pelos assessores especiais da presidência Felipe Martins, Tércio Ardô, José Mateus e Mateus Diniz. Seus controladores seriam os irmãos Bolsonaro, Carlos, 02 e Eduardo, 03, segundo Joyce. Na CPI das fake news, Joyce acusou o governo de ter gastado neste ano meio milhão com o gabinete do ódio. Gabinete para injuriar, ofender e mentir, segundo a deputada, que viveu nisso e disso e deve saber o que diz. Paulo Marinho, empresário, outro arrependido. Na campanha de Bolsonaro, a casa de Marinho no Rio de Janeiro abrigou parte da estrutura de comunicação. imaginem se as paredes desta casa falassem. Paulo Marinho informa o evaporado Queiroz, o fastudo dos Bolsonaro, zanzava por lá. A lista de arrependidos e magoados do Bolsonistão é longa. Outra lista bastante reveladora é a de comunicadores, aqueles e aquelas que não conseguiram enxergar o que ajudavam a criar ou conseguiam enxergar mas não se importavam ou se achavam imunes ao que criavam. Como confiam na escassa memória do país, agora se vendem como legalistas, democratas, etc. Ou tiram do armário o longevo passado esquerdista. Quando necessário, voltarão a ser o que sempre foram e sempre serão. E assim, estupidez, violência, ódio, a mais profunda ignorância e o horror vão sendo naturalizados. do país.